Chegaram no precebo, abandando o dia cedo Chegaram a se humilhar e adorar o que gostei Chegaram o precebo, abandando o seu Presente veio do Oriente Trazido pelo bem Regaspar e Baltazar É o pior imperaustente O cara que ainda teve nascer Quarto de novo, eu vou descer O saída nasci, tem mal no coração Me semei a paz e amor Essa vida não perdi O cara que ainda teve nascer Quarto de novo, eu vou descer Seu João, pode falar seu nome completo? Meu nome é João Camilo Ledes O senhor nasceu onde, senhor João? Nascei em Minas Gerais Minas, mora quanto tempo aqui no bairro? Dez anos A data que o senhor nasceu? 1947 Quarto de junho O que vai ter hoje aqui? Hoje é o seguinte Tem a Santa Missa E depois da Santa Missa tem o almoço Depois do almoço tem o bingo Depois do bingo Duas horas da tarde o leilão de bezerro Opa! Certo? E o mais é Depois a turma festejar o resto da tarde E o resto é festejar o resto da tarde Como é que é o nome dessa festa aqui? É... Nossa Senhora Conceição E é Padua do Bairro? Padua do Bairro São 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 dos Reis Tá certo Ô senhor João, por que o senhor veio de Minas pra cá, pra São Paulo? Ah, eu vim de Minas porque o meu pai veio pra cá também, né? Daí teve que acompanhar ele E vim pra Murgim das Cruzes Ah, tá E eu vim pra cá Gostei daqui, não saiu mais Não saiu mais Só vou lá pra visitar meus irmãos E minhas irmãs Meu pai, minha mãe faleceu E o que que tem de bom aqui? O senhor casou aqui? Ou foi... Não, casei lá em Murgim das Cruzes Ah, casou lá mesmo, né? Casei lá Então tá certo Tá bom Ô senhor João, muito obrigado e boa festa pra nós Falou, obrigado Tá joia Tá joia Tchau 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 O que é isso? 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 Isso é carne? É. O que é isso? 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 Mas o pior eu não vou escabecer Nesta hora é ser a guia O salcadinho pra beber Os pastor correram lá Marreu o filho de Maria até O galo canta, Jesus nasceu Falou que oi, o mundo vai escabecer Música Falou que oi, o mundo vai escabecer Música Chegaram no presente O galo canta, Jesus nasceu Chegaram no presente Chegaram no presente Eu sou o saída nasce Em cada coração Me serei a paz e a dor E saber dar o perdão O galo canta, Jesus nasceu A luz brilhou e o mundo vai escabecer O galo canta, Jesus nasceu Por isso mereceste o título de Nossa Senhora Imaculada Conceição E por teres evitado todos os outros pecados O anjo Gabriel nos saldou com umas belas palavras Ave Maria cheia de graça Novos pedidos Que nos avanceis do vosso divino filho O auxílio necessário Para crescer-nos as tentações E evitar-nos os pecados E já que já somos de mãe Atene-nos com carinho maternal Para que possamos viver Como dito os filhos nossos Nossa Senhora da Conceição Rogais por nós Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua exótica E as mulheres Bendita ao fruto do nosso E o reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora da Conceição Rogais por nós Gente Vamos pesar e abenço A esses alimentos A vocês que trabalharam E se dedicaram A esse trabalho Nosso auxílio está no nome do Senhor O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Abençoai-se-o a nós Amém Abençoai-se-os a mim mesmo A azar e meio Por vossa infinita bondade Por Cristo nosso Senhor Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Aplausos 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 Aquele jornal eu te vou E por mim que dança em corrente E se eu não me ensino 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 Será o que eu fiz Quando vai eu não cantar Eu vou dançar E vai regal bastante Eu vou fazer o que eu Ação feliz Mas não eu não E grande por mim E dance por mim E se eu não me ensino Será o que eu fiz E se eu não me ensino 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Olha só, gente. Gostaria de um minutinho de atenção só pra gente começar o leilão de prenda aqui da fé da senhora Conceição do bairro da Ponte Nova. Mas nós temos sempre... Primeiro, antes de começar o leilão, nós primeiro temos que agradecer, sabe? Agradecer não só a coragem, não só a vontade, mas a fé desse homem de assumir com responsabilidade essa fé da senhora Conceição. Queria saber que ser festeiro, falar é fácil, fazer uma festa é muito difícil. E o senhor caminhou bastante por todo aqui o território, por todo o município da Goinha. Então, o senhor, eu sei que o senhor não veio pela vontade e muito menos pela coragem. Mas eu sei que o senhor veio pela fé de realizar essa festa de Nossa Senhora Conceição aqui do bairro da Ponte Nova em Santo Reis, viu? É uma festa muito abençoada, onde o senhor, eu tenho certeza que hoje só tem a agradecer. E nada a pedir, porque o que o senhor já recebeu, as graças que o senhor já recebeu, isso é que hoje o senhor está fazendo hoje, que é agradecer essa festa. E está encerrando com chave de ouro essa festa. Que o senhor possa inspirar outras pessoas aqui no bairro para realizar essa festa, viu? Porque até agora eu não temos ainda um festeiro, para assumir a fé da senhora Conceição no bairro da Cocho Nova, viu? Com certeza. Parabéns para o senhor, viu? Deus abençoe, viu? E o almoço estava chique demais. Isso aqui estava parecendo a churrascaria do Caucho. Parabéns, o tempero muito gostoso. Parabéns aos cozinheiros, cozinheiras, aos noveneiros, né? Que estiveram aqui todos os dias com o senhor, ajudando com o tributo da festa. Parabéns, viu? Deus abençoe. E nós vamos então começar o leirão começando com uma leitoa. E quem quiser devolver, pode devolver para o santo que vai e agradece demais, não é mesmo, Adriano? Não é verdade? Então tá bom. Adriano, traz para cá essa leitoa que a gente vai começar nela primeiro. Eu quero ver quanto que pesa. Pera aqui, pra aqui. Vai que fica o cabo que é bem curto. E eu sou bom de peso, Adriano. Eu sou bom de peso. E essa leitoa tem 11 quilos. 11 quilos. 11 quilos, eu quero ver o primeiro lance. 50 eu já tenho, 50 reais, 50. 100. 100 reais eu tenho. 100, 100, 100, 100, 100, 100 reais. E 100 reais? É 11 quilos. E 100 reais? E 100 reais? 100 reais? E 10? 110, 110, 110 eu tenho pra lá. 110. Fala mil. 110? E 110? Fala Zé Branquinho. 110 reais? E 110, 110, 110, 110, 110. É 11 quilos direitão, hein? É chique demais. Olha a qualidade. E 110? E 110? Ninguém mais? 110? Fala Jojão. 120 eu tenho. 120 eu tenho. 120, 120, 120, 120, 120. E 120 reais? 120? 120? Uma, duas. 120? É sua, Jorjão. Chega pra casa da leitora. O moço aqui. Vem aqui, Jorjão. Vem cá, vem cá. Pra quem não conhece o Jorjão. Ele foi fecheiro lá do bairro do Ribeirão. Festa da senhora Aparecida. Acredito que muitos estiveram por lá. Foi uma festa muito gostosa, muito abençoada também. E é um grande homem que tá arrematando essa leitora e tá devolvendo pro senhor. Vem cá, Jorjão. Jorjão. Vem cá, Jorjão. Portanto, a leitora continua no leitor. Valeu, Jorjão. Vamos lá, continua novamente com 80 reais. 50, isso. Continua com 50, 60. Vamos lá. 70, 80, 100 reais. E 100 novamente. 100 novamente. E 100, 100, 100, 100, 100, 100. Uma. É chuva, Jorjão. Esse é o moço. É o Nil. Esse é o Nil, que também foi uma festa muito bonita. Eu gosto de lembrar e ressaltar porque a gente que participa sempre da comunidade, sabe? Que reconhece o valor. Esse homem também foi um grande homem na sua festa. Quando realizou o afeto ao Divino Espírito Santo, o homem bastante batista, tá arrematando e tá devolvendo também o doa. Olha o Nil. Como está novamente? Continua o danço, Jorjão. O que é o Danilo Espírito Santo? O que é o Danilo Espírito Santo? Eu tenho 50 de novento, Caetano. 50, 60, do palo. 60, 60, 60, na juruna. E 60 reais? Agora vai. 60, 60, 60, 60. E 60 reais? 60 reais e 60 reais 60 e 60 e 60 e 60 e 60 e 60 70 reais e 70 e mais e 60 e mais e é é E então está notou e o o E a parada do homem do Céu, com a parada do Céu, com a parada do Céu. E o Céu Vinhel, com a parada do Céu. E o Céu, com a parada do Céu. E o Céu, com a parada do Céu. Vamos passar aqui agora, porque a menina está com... Vou calcular o terço de novo. Oito quilos, oito quilos. Oito quilos. Oito quilos, oito quilos. Oito quilos, oito quilos.